Música O novo plano safra da agricultura familiar prevê investimentos de mais de 24 bilhões de reais no setor. O volume de crédito é 14,7% maior do que o da safra passada e 10 vezes superior à safra de 2003. E os recursos do PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, estão ajudando muitos agricultores a aumentar a produtividade. Seu Rivaldo Gonçalves é produtor de Mária Rural e utilizou o programa para comprar equipamentos. Conseguiu ampliar em 10 vezes a produção de leite dele. Veja na reportagem da NBR. Música Todas as manhãs, Rivaldo vai direto para o curral. A primeira tarefa do dia é tocar as 29 vacas para a área onde elas são ordenhadas. Música Há quase um ano, ele conseguiu comprar uma ordenhadeira. Essa máquina que tira o leite sozinha e que custou 5 mil reais, valor um pouco salgado para o produtor rural. O jeito foi financiar o pagamento pelo PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Depois que a máquina chegou, o trabalho do Rivaldo ficou mais fácil e rápido. Antes eu estava gastando 5, 5 horas e meia, até 6 horas de prazo por ordem. Eu faço duas ordens a dia. Tinha vez eu estar tirando leite aqui à noite, de eu virar à noite, passar de meia-noite, eu aqui dentro do curral tirando leite. Na mão só. Tinha vez eu estar tirando leite, dormia, cheguei a dormir sentado tirando leite. E com a máquina, não, essas 5 horas que eu gastava, até mais de 5 horas, caiu para 1 hora e meia, 2 horas de prazo. Depois de ordenhar as vacas, o Rivaldo leva o leite para armazenamento. E aí que entra outra importante aquisição dele para a produção de leite, o tanque de refrigeração. Nesse tanque cabem 1.500 litros. Ele funciona como uma geladeira para manter o leite sempre na temperatura ideal, 3 graus. Quando começou a produção, 10 anos atrás, seu Rivaldo guardava o leite em uma geladeira comum. Só essa máquina aqui já foi 15 mil reais. É complicado, você não está ali para comprar essa máquina. E através do PRONAF, você tem 3 anos para começar a pagar as prestações. Então fica bem tranquilo, fica bem light para você pagar essas prestações a cada 3 meses. No total, o Rivaldo já financiou quase 40 mil reais pelo PRONAF. Dinheiro que ele já usou para comprar gado e máquinas. O investimento vem trazendo bons resultados. A produção dele, que antes era de 15 litros por dia, agora chega a 200. E a vontade do produtor é continuar crescendo. 2014 é o ano internacional da agricultura familiar. O segmento é responsável pela produção de cerca de 70% de todos os alimentos que vão à mesa dos brasileiros. Para a safra, que se inicia no próximo dia, 1º de julho, e se estende até 30 de junho de 2015, o governo federal anunciou crédito recorde de mais de 24 bilhões de reais para investimento e custeio da agricultura familiar. O valor é 14,7% superior ao da última safra e 10% maior do que foi aplicado na safra 2002-2003. A ação que tem maior peso no plano é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, PRONAF, que vai receber investimentos de 12 bilhões de reais. Entre as medidas previstas pelo plano estão a manutenção das taxas de juros de financiamentos, que variam de 0,5% a 3,5%. A assistência técnica e extensão rural para mais de 800 mil agricultores. Desse total, 50% serão mulheres agricultoras. Uma das novas ações do Plano Safra da Agricultura Familiar 2014-2015 é o PRONAF Produção Orientada, que é uma linha de crédito voltada para a produção sustentável de alimentos em três regiões do país, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A assistência técnica está garantida para projetos que podem tomar empréstimos de até 40 mil reais. A presidenta Dilma Rousseff também lançou o segundo plano safra específico para a região do semiárido, que vai receber 4 bilhões e 600 milhões de reais entre 2014 e 2015. É isso que esse plano safra quer, transformar o agricultor familiar lá do semiário no grande, na força principal, para que a gente tenha condições de conviver com a seca. Não, 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 é. Esquerda-ésquerda. Afora-se profound work, transformar as pessoas desobois, para que a gente tenha condições de conviver com os três regiões do espaçobo. A Chaoperidade. Aqui é virou a vida. Tchau.